Nina, de Vadão Marques. Nina, menina, espuleta, pipoca, bem de mansinho, foi lá no ninho. Pegou o pintinho da galinha coroca, pôs o bichinho dentro de uma cesta e toda faceira saiu passeando. Lá vem a coroca, toda arrepiada, destrambelhada, cacarejando. E a menina faz pose, debocha, provoca, me deixa coroca, se liga, se toca, parece uma bruxa, choga a linha choca. Oi, hoje nós vamos fazer um brinquedo, mas antes eu quero te contar de onde vem esse brinquedo. Da minha memória. Quando eu era criança, havia três coisas na escola que eu adorava. A primeira era a tia da merenda, que na hora de servir nosso lanchinho, ela vinha piscando os olhos muito rapidinho e a gente ficava encantada. A segunda era uma ponte suspensa, que havia no parquinho entre duas torres. E lá a gente inventava um monte de brincadeira. E a terceira era uma TV de papel. Você já viu uma TV de papel? Vou te mostrar. Olha só, essa é a TV de papel. Eu giro a manivela e a história vai acontecendo. Essa daqui é a história de um poema de Manuel de Barros, um menino que carregava água na peneira. Hoje eu vou fazer outra TV, mas com um poema de um amigo, o Vadão Marques. Depois eu deixo na descrição o canal dele para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Vadão. Ele tem poemas lindos. E hoje eu vou usar um deles para fazer uma TV de papel. Então vamos? Vamos fazer uma TV de papel junto comigo? Então vamos lá. Eu vou usar uma caixa. Eu tinha aqui uma caixa de isopor. Uma caixinha de isopor. Vou usar, mas pode ser caixa de sapato. Pode ser... Saber, a caixinha que você tiver aí. Pintei com tinta escura dentro. Você pode encapar da cor que você quiser. E usei um roxinho aqui do lado de fora. Você pode também estar encapando com papel colorido, com papel de revista. Como você achar que vai ficar mais legal. Estou usando duas varetinhas. Essas varetas, elas têm que caber aqui, ó. Na caixa. Tá bom? Então são duas. Dois pedacinhos de rashi ou de varetinha também. Que é para fazer a manivela. Tecido. Tesoura. Papel para fazer o desenho da história. E cola quente. Eu encapei um pedacinho de papelão também. Que eu vou colar aqui, embaixo na minha TV. Para não ficar aparecendo, para ela não ficar todinha aberta. Então passei um tecido em volta. Pode ser um papel também, colorido, para ficar bem bonitinho. E aí vou finalizar essa parte aqui de baixo. Deixo com um pouquinho de cola quente e uma plaquinha de papelão. Assim. Assim. Pronto. O corpo da minha TV de papel está prontinho. Agora eu preciso escrever a história. Eu vou escrever a história nesse papel de pão. Olha que legal. Eu tenho um saquinho de pão. Mas você pode estar usando também o sulfite, tá? O papel sulfite. Tanto faz. Eu vou fazer uma sequência e vou colando nesse sentido. Para ficar uma tira com a história. Então, ó. Nessa folha que eu fui colando uma na outra. Eu fui fazendo toda a ilustração do poema. Toda a parte do poema que eu queria que ficasse ilustrada na história. Tá? Então, ó. Fui fazendo os desenhos e colando os pedacinhos de folha. Agora eu vou montar tudo isso na minha caixinha. Então, ó. Pronto. Coloquei minha vareta de baixo. Coloquei minha vareta da manivela de cima. Pode ser só a vareta. Você pode rodar dessa forma. É que com a manivelinha aqui, ó. Fica bem legal. Eu grudei com cola quente e barbante. Fui enrolando. Ainda não tá muito sequinha, mas depois fica bem firme. Então, agora eu vou passar cola no meu desenho. E vou começar a enrolar ele lá dentro, todinho. Então, ó. Colei. Fui enrolando ela todinha. Até chegar aqui no final. Que também vou passar cola e deixar grudadinha aqui na parte de cima. Então, colei a parte de cima. Tá bem coladinha. Agora é só eu girar a manivela e a história começa a aparecer. Aproveitem.